J.M. Design Gráfico. Experiência de mais de duas décadas no mercado. Criação de arte para cartaz, cartão de visitas, logotipo para empresas, vetorização de imagens, desenhos de retratos, mascotes, caricaturas e muito mais. Ligue agora mesmo e contrate os nossos serviços. J.M. Design, a solução em arte e comunicação visual. Muito bem pessoal, tudo bem? Então resolvi fazer esse novo vídeo para te mostrar como utilizar essa nova versão do PixArt para computador aqui no ano de 2019 por causa dessas novas atualizações. Até presente momento ele é só para o Windows 10, não funciona no Windows 7. Ok? Então nós vamos aqui no menu iniciar. Vamos aqui na loja e aqui na pesquisa você vai digitar PixArt. Vai aparecer aqui esse nome, você clica sobre ele. Confere o nome para ver se é esse nome mesmo aqui. Vem aqui na opção instalar, para instalar no seu computador. Requisito do sistema aqui, em requisito do sistema, ele tem aqui sistema operacional Windows 10. Tem que atender esse requisito para funcionar com perfeição. Então tem que ser Windows 10 na versão 16.299.0 ou posterior. Tem que atender esses requisitos aqui. E outra coisa, aqui não fala, mas por experiência que eu tive aqui, você tem que ter memória RAM o suficiente para rodá-lo. Se você não tiver memória RAM suficiente, se tiver um PC com apenas 2 GB de memória, ele não vai rodar direito, vai ficar fechando o tempo todo. Então tem que ter memória, porque ele pesa muito, tá bom? Então é requisito básico para ele rodar. O meu computador aqui tem 8 GB de memória. Então por isso eu não tenho esse problema. O meu não fecha, não fica travando. Então nós vamos aqui instalar. Ele está instalando aqui. Vamos aguardar aqui alguns minutinhos para ele fazer a instalação. Vou dar pausa no vídeo para o vídeo não tomar muito tempo. Está indo até rápido, né? Eu vou deixar ele passar aqui. Está indo rápido. Ok. Após instalar, você pode iniciar ele por aqui. Ou você pode fixar ele no menu iniciar. Isso que eu vou fazer, então eu vou aqui nesse ícone. Vou mandar fixar e iniciar. Pronto. Após colocar ele no iniciar, eu virei aqui. Iniciar, ele já vai aparecer. Eu clico aqui sobre ele para abrir. Vou maximizar a tela aqui para ela ficar grande. Pessoal, eu observei algumas pessoas me mostraram no notebook. A tela dele no notebook é diferente desta nossa tela aqui. Eu não sei porque eu não tenho notebook. Eu não uso notebook. Então eu não sei dizer se a tela vai aparecer diferente para você aí. Uma pessoa me mostrou e no notebook ele parecia como se fosse realmente um celular. E aqui ele não é celular. Ele é versão PC, pessoal. Então, se você tiver com uma versão que parece celular, aí não é a mesma versão que eu estou utilizando, não. Tá? Então aqui você pode ir na opção entrar ou na opção registrar. Bom, na opção entrar aqui, se você vir aqui nessa opção, ele vai querer que você compre o aplicativo. Então, vamos aqui em registrar. Então, aqui em registrar, você vai colocar o nome de usuário. Um conselho, não utilize conta da Microsoft. Quando você utiliza a conta da Microsoft, o seu aplicativo, ele tende a ficar travando, porque a sua conta que você está logada, que você está logada da Microsoft, ela vai ficar dando conflito com o aplicativo e ele fica fechando. Então, usa uma conta do Gmail, uma conta do Google. Então, eu crio uma conta aqui e crio um nome de usuário. Como eu já tenho, na verdade, a conta, vou ver aqui se ele deixa eu entrar com a conta que eu já tenho, ele provavelmente vai dizer que eu já tenho. Então, eu vou digitar aqui a minha senha primeiro. Vou aqui de novo aqui. Então, ele está dizendo que essa conta já existe. Apareceu aqui em inglês aqui, dizendo que já existe. meu nome existente, certo? Então, ele não vai aceitar eu entrar aqui com o nome, porque diz que já existe. Então, eu vou ter que voltar e entrar com a minha conta existente. Então, vamos lá. Ok? Então, eu vou aqui entrar, porque eu já tenho a conta. Eu fui naquela hora lá só para mostrar para você como cria. Ele não vai aceitar, porque eu já tenho. Então, eu vou vir aqui, colocar meu nome de usuário. Ok? Jesus Mar. E aqui, eu vou digitar minha senha de login. Pronto. Ao entrar aqui, ele vai aparecer esta janela, pessoal. Quando ele aparecer esta janela aqui, ele está pedindo para você comprar o aplicativo. Você vai ignorar isso aqui. Você não vai utilizar essa janela, porque você não vai comprar. É aqui que muita gente está se perdendo. O pessoal fala que é comprado, mas tem a versão grátis. Então, você fecha isso aqui. Então, você criou o seu login. Você entrou. Fecha aquela janela. O seu aplicativo já vai estar funcionando aqui. Beleza. Entendeu? Então, era essa aí a dúvida que o pessoal estava falando, que agora o aplicativo é pago. Ele continua sendo gratuito. É só você fechar aquela janelinha, porque você não quer comprar o aplicativo. Você fechou. Já era. Você não vai clicar em Start Free Al. Nada daquilo. Se eu clicar aqui em Gold, ele vai voltar para aquela mesma janela. Está vendo? Porque ele quer me vender o aplicativo. Então, se eu clico aqui em Start Free Al, isso aqui é o quê? Eu vou usar ele por sete dias gratuito. E depois eu vou ter que pagar R$125,00 ou R$115,00 por ano. Então, eu não vou aqui. Eu fecho. Pronto. Está aqui o aplicativo gratuito para você utilizar à vontade. Se você vai fazer o cartaz com apenas uma foto, você quer aplicar esses efeitos, tem essas pré-definições que você pode estar utilizando. Basta iniciar elas. Quando você iniciar elas aqui, ela vai pedir para você ir no computador. Você vem aqui e escolhe uma foto do seu computador e aplica o efeito. Eu não vou utilizar essa opção aqui. Eu vou utilizar a opção de editor. Vem aqui e vai aparecer a mesma janela. Eu vou no meu computador. Vou pegar primeiramente a imagem de plano de fundo. Vou escolher essa imagem aqui. Vou abrir. Ok? Aí, ele vai abrir agora essa janela. Então, na verdade, o pessoal está reclamando que o aplicativo ficou ruim, mas não ficou ruim, tá, pessoal? Na verdade, ele melhorou. Melhorou e melhorou muito. Porque aquela primeira opção era beta. E essa aqui é a opção final, não é mais beta. Então, ficou muito melhor agora. E ele não fica mais fechando, não fica mais travando. Se está fechando no seu, sinto muito, mas seu computador não suporta ele. Ele não é culpa do aplicativo, mas seu computador aqui não tem memória. Não suporta, tá? Pronto. Então, coloquei o plano de fundo e tem as camadas, tá? Eu posso colocar quantas fotos eu quiser aqui agora. Antes de colocar a foto, vamos determinar o tamanho. Para determinar o tamanho, eu venho aqui embaixo, e aqui eu tenho, eu posso cortar ou eu posso definir o tamanho. Se eu clicar aqui em definir tamanho, aqui eu posso colocar o tamanho que eu quero para o meu projeto. Só que antes de colocar o tamanho, eu te aconselho a vir aqui e cortar primeiro. Você vem aqui em cortar. Ok. Vem em configurações. E aqui em configurações, você vai escolher aqui, ó. Essa opção aqui, porque aqui você tem as definições, tá? Você pode colocar um por um, você vai fazer um quadrado igual está aqui, lá para o Instagram, você escolhe um por um. Você vai fazer, ó, pode fazer 3 por 2 para você postar na horizontal. 3 por 4 para o Facebook, isso aqui, ó, aquele cartaz do Facebook lá, que ele aparece sem cortar a borda nenhuma, é o 3 por 4. Pode estar utilizando o 3 por 4, 4 por 3, ou o 16 por 9, que é o HD. O 16 por 9 é aquele tamanho HD, 1280 por 720, para ficar na horizontal. O nosso, nós vamos fazer isso aqui, ó, 4 por 3, 3 por 4, perdão, para ele ficar em pé assim, tá? Pronto, definimos o que nós vamos utilizar do nosso projeto. Você pode estar movimentando, escolhendo a melhor área da imagem. No caso aqui, eu prefiro escolher essa área aqui, tem essas estrelinhas, né? E nós vamos aqui agora em salvar, ó. Tem que salvar, ok? Então, agora, aqui eu apenas cortei na proporção 3 por 4, mas ainda não defini o tamanho. Agora, eu preciso definir o tamanho da minha arte, tá? Tem que definir. Então, bom, aqui para mim salvar é mais no formato 3 por 4 no computador. Se eu clicar aqui, vai salvar no computador, tá? Mas ainda não quero salvar no computador, então eu vou fechar aqui, ó. Ele já está cortado já, na proporção, ok? Então, agora, basta eu vir aqui agora em tamanho. E aqui eu vou escolher o tamanho. Então, ele está nessa proporção aqui, que vai ser muito pequeno. Então, o tamanho para o Facebook aqui, que fica bom, é 1920, a altura. Coloco 1920. Então, quando eu coloco a altura, ele automaticamente me dá a largura. Então, eu coloco redimensionar. Pronto. Então, já tem meu cartaz redimensionado para a proporção 4 por 3, 1920. Agora, só falta agora eu prosseguir e colocar os textos e tudo mais que eu precisar colocar aqui. E aí E aí E aí